Olha só, Deus chegou até Abraão e disse para ele assim, versículo 10, Gênesis 18 e 10. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos, aí adiantados em idade, já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então veja que Sara, não somente Sara, no capítulo anterior, Abraão também se riu. Porque, o que aconteceu? Aqui Abraão já tinha 99 anos, e Sara 89. Já tinham se passado 24 anos, desde a primeira vez que Deus prometeu a Abraão, que lhe daria uma descendência, daria filhos. Mas 24 anos se passaram, e ainda nem sinal de filhos. Sara já tinha até deixado de menstruar, como disse o texto. Quer dizer, tinha morrido qualquer possibilidade física, humana, de Sara ser mãe. Então, quando Deus falou novamente para Abraão, olha, sua mulher daqui a um ano, ela vai ter um filho. Quando Sara ouviu, dentro da tenda, ela deu uma risada. Está de brincadeira comigo. Quer dizer, ela riu-se da promessa de Deus. Ela riu-se da promessa de Deus. E muitas pessoas cometem esse grave erro de rir-se da promessa de Deus. Rir-se da promessa de Deus é duvidar. Rir-se da promessa de Deus é dizer, Deus não é capaz de fazer isso. Isso aí está de brincadeira. Isso aí já é também, já é exagero. Já está brincando comigo, brincando com a minha fé. Mas, Deus repreendeu Sara e ainda por cima disse que o nome que ela haveria de dar, ele, Abraão e Sara, haveria de dar ao filho que iria nascer, seria Isaac, que quer dizer riso. Para eles não lembrarem, não esquecerem que riram quando Deus falou e ao mesmo tempo para tirar a tristeza do rosto deles. Deus tirou aquela tristeza e provou que o que parecia absurdo, ele fez. Quer dizer, Deus quer que você tenha essa mesma fé, essa mesma visão, de não deixar a incredulidade tomar conta de você. De dizer, olha, já passou muito tempo, não aconteceu até agora, acho que não vai acontecer mais. Porque é isso que Sara, basicamente, quis dizer. Será que agora, que eu já nem menstruo mais, será que agora vai acontecer isso? Ela se riu, não faça isso, não seja incrédulo, não duvide da palavra de Deus, não deixe o tempo te cansar. O tempo que vence, que faz a pessoa se cansar de esperar, cansar de não ver aquilo que ela pediu ainda acontecer, então ela abre mão do seu sonho, ela diz, ah, não vai acontecer mais. Então ela se resume ao seu estado atual e aceita aquela situação, quer dizer, ela deixa de crer em Deus. Deus não quer que você haja dessa forma. Deus quer que você tenha visão abrahâmica, a visão da palavra dele. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Alguma coisa é difícil, será que é difícil para Deus mudar o teu casamento? É difícil para Deus te curar dessa enfermidade? Será que é difícil? Ah, essa doença aqui é difícil demais para Deus. Ah, o meu filho, é difícil Deus mudar o meu filho. Será que é difícil Deus mudar a tua vida? Olha as obras de Deus, olha o que ele fez em Abraão. Será que é difícil Deus mudar a sua história? Não, não é difícil. Difícil é você crer. O difícil é você fazer o que Deus te pede. É isso que ele quer, que você creia e que você tome atitude sobre a palavra dele.